Olá, amores! Chegamos em Monte Verde, vou comemorar o meu aniversário, meus 25 anos na produção. E viemos passar o final de semana, vamos passear um pouquinho e vamos mostrar pra vocês as coisas aqui. Vamos ficar num hotel pet friendly, resolvemos trazer o Luke, então tinha que ser num hotel pet friendly, restaurantes pet friendly e a gente vai apresentando pra vocês, né Luke? Luke, meu filho que falta de educação. Tchau! 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 E aí Tchau! 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 Antes eu vou mostrar um pouquinho pra vocês E aí Bora na fábrica de chocolate, amores Comprou o chocolatinho? E aí 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 A gente chegou super cansado Tava muito friozinho a noite A temperatura abaixou muito Tava um sol de dia que tá agora Hoje tá um sol também enorme no domingo E a gente chegou e foi dormir Apagamos Tomamos um banho e apagamos E aí Acordamos Fomos tomar um cafezito E aí agora Estamos voltando pra São Paulo Gente Foi maravilhosa A nossa viagem A nossa estadia aqui Em Monte Verde A gente espera muito Muito, 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 muito Que vocês tenham gostado de ver Né Tudo De tudo um pouco E foi muito legal trazer o look Porque ele foi muito bem recebido Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima trip